Salve família, aqui quem tá falando é o Nil. Quem tá falando aqui é o R.A. E nós estamos no quadro de secação pra falar um pouco sobre o Regina. Chega a conferir com nós aí. Corta! Começa falando sobre a escolha do nome do álbum e a relação que o nome do álbum tem com a arte da capa que foi colocada. Então, a escolha do nome foi o mais fácil do disco escolher o nome, porque quando eu entrei nesse projeto eu já queria fazer algo grande, maior do que eu já tinha feito, tá ligado? E aí um nome propício era o da minha mãe, que minha mãe foi a pessoa que mais me apoiou na minha caminhada desde o começo, tá ligado? Ela botava uma fé na parada, isso antes de eu lançar qualquer música, tá ligado? Quando eu mostrei os primeiros bagulhos pra ela, eu já curtia e pra ela a qualquer momento ia estar no Faustão, tá ligado? A brisa dela era essa. E aí eu acho que nada mais justo que ela carregar o nome dessa obra que foi importante, tá sendo importante aí pra minha carreira aí, tá ligado? É uma parada que deu um grande significado, assim, pra tudo. E a capa também, eu quis englobar toda a minha família, né, no projeto, que daí minha sobrinha pegou e fez a capa. Eu tinha visto um desenho dela há um tempo atrás e, tipo, a capa, eu pensando na capa, o que eu ia fazer na capa. Eu e a R.A. tinha visto uma imagem também, né, mano? Mas só que não tinha nada a ver com o contexto, eu falei, não ia bater, né, mano, com o contexto do som, aquela capa que eu não tinha visto. E aí acabei jogando uma folha na mão da minha sobrinha e falei pra ela desenhar a família lá, ela desenhou, tá ligado? Aí ela colocou todo mundo lá e ficou da hora a capa, foi do jeito que eu queria mesmo, tá ligado? O intuito do disco, assim, mano, foi mais pra aproximar, assim, ó, os jovens, assim, o pessoal da minha idade, assim, ó, da minha faixa etária, pra mais perto da sua família, tá ligado? Pra entender também a sua família, não querer que sua família só te entenda, tá ligado? Eu acho que é meio egoísmo da nossa parte isso. E tentar entender eles também, tá ligado? E mais importante, mano, entender o conceito mesmo de família, tá ligado? O lance de que não é só o sangue, né, mano? Eu acho que vai mais além do sangue, eu acho que a conexão é o que faz ser uma família, tá ligado? Porque eu mesmo fui adotado, assim, por uma família de brancos, tá ligado? E eles sempre me criaram pro normal, nunca me falaram nada desse bagulho de cor, tá ligado? Esse bagulho de racismo ali dentro de casa, ali, eu nunca presenciei, tá ligado? Eu fui presenciar essa fita, tipo, quando eu tava mais velho, mano. Então, eu ignorei essa parada por uma boa parte da minha infância, tá ligado? Minha mãe era branca e tal, ela era ruiva, saia comigo pra ir no mercado, tipo... É... Talvez as pessoas olhavam, mas só que ela nunca me deixou passar por isso, tá ligado? Nunca veio até mim, ela sempre filtrava essas paradas, tá ligado? Tipo, minhas irmãs conviveu comigo normal, assim, não tinha... Nunca teve uma zoeira a mais, assim, de a gente tretar falarem uma parada disso, de cor e... De eu ser adotado e tal. É isso, foi muito louco. Por isso que eu quis fazer o CD todo em uma textura branca, tá ligado? Você pegar o CD, assim, quando... Tá saindo as versões físicas dele. Então, você vai pegar ele e você vai ver que ele é todo branco. O CD é branco, tá ligado? A capa é branca, mas só que tem os desenhos coloridos que é por cima daquilo, tá ligado? Mas se você for ver mesmo, é tudo... é um CD branco, tá ligado? Então eu costumo dizer que é um CD branco feito por um cara preto, tá ligado, mano? As músicas, elas são compostas com áudios do WhatsApp, né? Foi uma forma de você tornar o álbum o hino mais pessoal? Foi, foi, foi. Foi uma parada que a gente usou pra trazer o ouvinte mais pra perto, assim, do nosso universo, né, mano? E aí a gente selecionou, eu sentei com a R.A. acho que na semana antes de a gente fechar o disco mesmo e começamos a selecionar uns áudios lá que eu tinha, né? E acabou, entrava um, fala aí. Colocava um, aí depois nós achava outro, né? É, a gente selecionou os que mais tinham a ver com o contexto do álbum, né? Foi o... que nem o do jovem Celas Trincadas, né, que tem a sobrinha dele falando de quando ele quebrou que ele contou pra mim que foi uma brisa que um dia ele tava na casa dele que o celular dele tinha quebrado, né? É. E aí ela mandou um áudio falando, tá ligado? Então foi um bagulho que meio que encaixou com o som. Isso foi tipo um bagulho louco, porque tinha cada... Parecia que tinha um áudio pra cada som certo, tá ligado? Então foi uma brisa louca, mano. E todo mundo que falou, mano, são só pessoas que fizeram parte da minha nova trajetória desde quando eu saí de um grupo e comecei uma carreira solo e a gente fez um selo, tá ligado? Essa trajetória aí. Então são pessoas que marcaram muito essa época, tá ligado? Que aí tem minhas irmãs, né? Tem a minha sobrinha também. Tem o Coréia, que foi um parceiro que ajudou minha caminhada também desde o começo. Aí ele trabalhou com a gente um tempo também, né? Na parte burocrática. Tem o Adalberto também, tá ligado? Tem a Larissa que, inclusive, ela me pediu desculpa esses dias atrás. Agora a gente se conversa, tá ligado? A gente tava tretado há um tempo. Antes de eu colocar o disco, o áudio dela no disco, tá ligado? Que é o áudio da terceira faixa do Meliodas. A mina falando da coxinha. E aí, ela também, ela foi uma pessoa que eu conheci nessa época e a gente, tipo, tinha várias ideias da hora, assim. Ela me mostrou vários bagulhos da hora e eu achei que fez significado, tá ligado? Ela tá lá. E é isso. São pessoas que fazem parte da história do Neil, assim, do universo do Neil. O Disker tem a influência do Vaporwave, né? Qual que é a sua relação com esse estilo e por que trampar com ele? Mano, minha relação com o Vaporwave é como se fosse um namoro novo, tá ligado? Eu acabei de conhecer, tá ligado, a parada. Tipo, não agora, né? Eu a conheci já há algum tempo atrás, assim, há uns anos atrás. Mas eu tô começando a alcançar outro estágio com ele, né? Com o Vaporwave, né? E também no Brasil é uma parada bem nova, tá ligado? Acho que, tipo, no rap, principalmente, eu não vi ninguém fazendo ainda. Tem uns beatmakers que trabalham nessa frequência aí, né? Que eles usam essa textura mais lo-fi também, tá ligado? Que dá uma ambiência pro Vaporwave. Só que eles estão ainda mocados, tá ligado? Os caras fazem o trampo deles aí, tipo, geralmente em outros polos, longe do eixo, né, mano? E foi uma parada que eu consegui bem sentir, assim, a minha presença, tá ligado? Nesse estilo. Na textura dos timbres, assim, tá ligado? Eu gosto dessa sensação de derreter, tá ligado? Parece que a música tá derretendo, mano, tá ligado? Parece que tá sendo gasto, que já tá gasto aquele som lá, tá ligado? E tão colocando pra rodar de novo. Isso pra mim é muito louco, tá ligado? E a minha relação com o Vaporwave é de muito amor, né, mano? Eu gosto pra caralho dessa fita. E vou fazer muito ainda isso, muito. A produção do disco, ela é quase toda feita por você, né? Os beats. Isso ajudou também a deixar o álbum ainda mais próximo do que você queria transmitir? Sim, sim. Isso aí foi o quesito principal, né? Porque desde quando eu aprendi a fazer os beats, esse que era meu plano. Era produzir um álbum meu, assim, tá ligado? Que eu conseguisse pegar as paradas desde o começo, assim, tratar tudo bem, com calma. E conseguir enxergar de perto, né, mano? Eu ganhei três beats aí, né, em colaboração com o Estranho, com o Álbano e com o Réptil, né? Que compuseram a obra. Mas só que o resto foi tudo eu que fiz, aí eu pedi uns auxílios pro RA também, ele me ajudou em algumas paradas, né? E o resto da produção também, a mix, a master, né, mano? A textura do disco ficou tudo por conta dele, né? E a gente sempre foi bem independente, né, mano? Acho que esse bagulho vai estar presente em vários trampos meus ainda durante anos, tá ligado? Eu quero estar sempre presente nessa hora da produção, porque pra mim é a hora mais importante, mano. E o processo de escolha de participações do disco, como é que foi essa seleção? Como é que você encaixou elas também no disco, nas faixas? Mano, a parte das participações foi um bagulho que tinha um... Tava com intuito, né? Eu queria colocar mais gente, assim, tá ligado? Mas só que daí chegou um momento da minha vida mesmo, enquanto tava no processo de criação do disco, que eu falei, mano, eu acho que não vai fazer sentido se eu colocar todo esse bando de maluco aqui, tá ligado? Tinha uns malucos lá que eu até tinha amizade, mas só que eu não tinha uma coleta com o cara, tá ligado? Ia colocar a parada ali mesmo só pelo lance profissional e tal, que seria interessante. Mas só que, mano, aí eu parei pra pensar e falei, acho que é melhor eu colocar todas as pessoas que minha mãe gostaria de ver que eu estivesse junto, tá ligado? Então o Macalester foi um cara que eu conheci num show lá em Curitiba, a gente fez amizade, convivemos uma semana ali junto, tá ligado? Na mesma casa, isso foi muito louco. E aí ele me ensinou várias coisas, mano. Eu tomei ele como mestre também, tá ligado? E chamei ele pro projeto, nessa época já. Ele já topou, mano. Da hora a gente conseguiu fazer mais coletividade, assim, ó. Eu fui lá pra cidade dele, tá ligado? Ele veio aqui pra Sampa, a gente já saiu junto. Virou uma amizade normal, tá ligado? Não é uma parada mais profissional nem musical, é pessoal. E daí também com os outros foi a mesma fita. O Victor Chamonha eu já conheci ele de tempos, tá ligado? Daí eu encontrei ele ano retrasado aqui em São Paulo, tá ligado? Ano passado, Mito. Ano passado aqui em São Paulo, encontrei ele. Fiz o convite também, tá ligado? A gente não conseguiu ficar muitos dias juntos, tá ligado? Mas a gente já trocava muita ideia na internet de tempos, tá ligado? E o Oji, também tive uma convivência com ele. Pô, isso daí é uma parada que eu agradeço muito a Deus, essa oportunidade. Com o Oji e com o Dilev, eu tive uma convivência da hora. A gente saiu no dia normal, tá ligado? Pra almoçar junto. Então foi... Os caras me trataram igual o filho, assim, tá ligado? E eu levo eles muito como mestre. Porque eles falam umas paradas pra mim, assim, no pessoal, que é pra vida, tá ligado? E eu conheci a pessoa dos caras e a obra fez mais sentido, tá ligado? Eu acabei me aproximando mais da obra, consegui ter um apego maior pelo bagulho, tá ligado? Eu vi que aquilo era real. Porque a minha maior decepção hoje em dia foi ouvir um som aí e conhecer o cara. O cara, tipo, não escreveu a própria música, tá ligado? Daí me deixou muito na bad, às vezes. Tá ligado? Porque eu já esperava aquilo do cara, não sei. Mas... E a pessoa, às vezes, também não condiz com o que ele fala na música. Tem muito disso, tá ligado? Então, o O Gil de Leve foi duas pessoas que me surpreenderam muito a hora que eu conheci eles. Porque eu já gostava da música. Trombei a pessoa, gostei mais ainda, tá ligado? E hoje em dia eles estão me ensinando vários bagulho ainda, tá ligado? E isso foi louco. Agora falando sobre as faixas, né? Não todas, mas falando sobre faixas. Começando com o Wi-Fi, né? O Wi-Fi é uma forma de conexão. E nessa faixa você fala sobre a falta de conexão com o seu pai. Então, a música seria uma forma de você se conectar com a sua mãe? Seria, é, mano, seria uma forma de conectar com ela e, tipo, falar pra ela abertamente, assim, ó. Direto na lata o que tá acontecendo, tá ligado? Porque, tipo, aconteceu várias paradas desde quando ela se foi, né, mano? E a gente ainda não conseguiu mudar muita coisa, tá ligado? Mas o que deu pra mudar, a gente mudou e mudou direito. Mudou de verdade, tá ligado? Eu queria mostrar isso aí pra ela. E contar pra ela também como meu pai tava, né? Como ele tá ainda no momento. E tal, é... E além disso, mano, a gente consegue... No meio do processo dessa música aí, eu consegui enxergar como um todo. Porque vi que muitas pessoas, pelo menos na minha idade, tem problema com a família, né? Tem... As relações familiares são muito conturbadas, assim. Ainda mais em relação ao pai e filho, tá ligado? É foda isso daí. Geralmente, tem problemas, tem muitos problemas. Então, acaba virando um senso comum, tá ligado? E agora falando sobre... Minha mulher acha que eu sou o Brad Pitt, né? É uma faixa que ela aborda os ciúmes. Mas como é que veio a ideia de fazer essa faixa? E, tipo, a ideia de falar do Brad Pitt também? Então, é isso mesmo que você disse aí, mano. Se generalizou tudo, aborda os ciúmes, tá ligado? Veio por causa dos ciúmes também, tipo... A rapaziada tem que passar, mas... Acaba gerando músicas boas, né, mano? E, porra, essa música aí foi... Me levou pra outro estágio. Eu costumo dizer que... Ela é a linha que me separa dos outros MCs, tá ligado? Essa música. Porque... Não tá mais no universo do rap isso, tá ligado? Não tá mais no universo do rap, nem se eu quisesse... O meu intuito no começo, talvez, fosse deixar ela no universo do rap, mas... Ela foi mais livre e saiu fora, tá ligado? Então, é a linha que me separa dos outros MCs, é essa música. Por isso que eu tenho um apreço por ela, tá ligado? Também tem a faixa Stay High, né? Que você fala como se fosse rico e famoso, seguido até por paparazzi, né? Mas aí algumas coisas acontecem e aparece a sua simplicidade. Como comer batata com cheddar, tá ligado? Ou alguém se tratando o nome no som também. E, enfim... Fala aí sobre essa dualidade que você fala nessa faixa, esses dois lados seus. Então, batata com cheddar não chega a ser tão simples assim. É meio caro. É difícil comer, não é sempre, né? Fala aí, R.A. Mas, mano... A Stay High é um reflexo do que pode chegar a acontecer, tá ligado? Porque a gente mesmo não sendo famoso, acaba passando por essas situações de paparazzi, tá ligado? Às vezes, pô... Acontece histórias assim que o nego tá falando de você e você nem conhece a pessoa, nunca viu a pessoa, mas ela já tem uma opinião sobre você e tá espalhando rumores sobre você, tá ligado? Isso daí é uma forma de paparazzi também. Não tá registrando nada, mas tá espalhando notícia sua. Tá ligado? Não é uma notícia falsa. Então, é um bagulho que pode acontecer sim e foi uma faixa pra mostrar que eu não ligo pra isso, tá ligado? Eu quero que se foda aí. Tipo, se acontecer vai ser legal porque vai dar pra mim falar mais abertamente numa música, tá ligado? Então, não é uma parada que eles vão me atacar por esse lado. E, mano, a simplicidade, acho que é o grande forte, né, das letras. Então, tipo, você sempre vai enxergar o meu lado real ali. Pode falar o que for, mas, tipo, eu vou falar o lado real, tá ligado? O que realmente é. Entre brigas pela tecla do celular e conversa no celular, o que são as jovens telas trincadas? Ah, jovens telas trincadas, mano. Somos nós, tá ligado? É a nossa geração, assim, ó. Agora, essa galera que tá entre os 20 anos e os 29, sei lá, 27. E continua ainda sendo um jovem tela trincada que você não consegue segurar uma relação por tanto tempo na mão sem cair no chão e quebrar, tá ligado? É igual um celular, esses celulares novos que você derruba ele da perna, assim, tipo, você tá sentado aqui, aí tá aqui no colo, você levanta, caiu, quebrou, já era, tá ligado? Você vai ter que pagar pra reconstruir de novo a sua tela. Então, acho que a gente tem muita tela trincada em relações familiares, tá ligado? É questão de amizade, mano. Amizade é um bagulho muito foda, é um bagulho que molda o caráter das pessoas, tá ligado? Então, ainda mais no século XXI, agora, nessa época, a amizade tá sendo cada vez mais restrita, mano. Você já não tem tanto amigo mesmo, tá ligado? Que vai na sua goma te chamar lá e tal. Os caras vão vir dar um salve pelo WhatsApp, tá ligado? Vão vir dar um salve pelo Face, mas na sua goma os caras não vão chegar lá, tá ligado? Igual nas antigas eras. Porra, então, a tela trincada é nada mais que o jovem, assim, do mundo atual, tá ligado? Que sempre tá quebrando suas relações aí e tem que ajeitar uma maneira pra consertar isso, tá ligado? E nós ainda é novo, então a gente como vai consertar isso, tá ligado? Tem que testar as coisas, tá ligado? Então, chega a ser uma grande experiência, mano. Você tá sempre experimentando métodos novos pra consertar suas telas aí, né? Em Loopers, você, junto com o D-Level OG, fala de tá voando, de tá no alto, né? Esse seria o Poetas do Topo do Neo? Porra, da hora, da hora. Não, não seria o Poetas do Topo do Neo, não, pô. Isso daqui é como se fosse uma batalha épica, mano. De guerreiros lendários, assim, ó, tá ligado? Porque você pega ali o sample, é do Dragon Ball, quando tava rolando as tretas. Quando começava alguma treta, já começava o sample. Ou quando acabava um episódio com um bagulho foda, era esse som, tá ligado? Então, é uma batalha épica ali, mano. Eu coloquei os dois gladiadores mais lendários que tem aqui no Brasil. Não tem como falar que não é o D-Level e o OG, tá ligado? Porque o bagulho é dois polos do underground, assim, ó, mano. E eu sempre pensei, caralho, como que eles nunca se juntaram pra fazer um som, tá ligado? Até perguntei pro OG e falei, mano, se você conhece o D-Level faz tempo, né? Mas por que vocês nunca se juntaram? Tipo, mas é a caminhada, né, mano? A caminhada, às vezes, não proporciona essa oportunidade de você sentar. Vamos fazer uma parada? E aí eu tava de fora, eu consegui enxergar os dois e, graças a Deus, deu pra juntar. Então, isso daí eu considero o meu maior feito. Esse daí é o maior feito do Neil no rap até agora. É isso daí, tá ligado? Não chega a ser o Poetas no Topo, não. E falando em faixas que não tem nome, nada a ver, né, com som, em 16-02-93, né? É a faixa que leva a sua data de aniversário, né? Sim, sim, pô. Você fala que esperavam o seu lado mais óbvio. Você acha que chegou a surpreender com esse álbum todo? Cara, eu acho que eu me surpreendi, tá ligado? Eu mesmo me surpreendi, assim, em enxergar o que eu fazia antes, tá ligado? Porque o lado mais óbvio era o quê, né, mano? Nada mais do que o que eu já vinha rimando no Sem Modos, tá ligado? Esse é o meu lado mais óbvio, tá ligado? Era o que tava ali. Então eu consegui explorar um outro bagulho quando eu, pá, tipo, me livrei dessa fase, saca? Eu tive uma liberdade maior, tá ligado? Agora eu tenho uma percepção maior de música, tá ligado? Consegui estudar uns bagulhos que eu gosto mesmo, saca? Então, deu uma surpreendida, assim, tá ligado? E o que você acha, Ria, sobre isso? É, o que a maioria dos MC, quando tem um grupo e consegue fazer um trabalho solo, desenvolve, né, tipo, sai do que é o óbvio, assim, porque você começa a ter mais liberdade pra fazer uma parada que é mais de essência sua, né? Que nem eu conheci o Neil já desde a época do Sem Modos e, tipo, eu consegui ver bem essa diferença entre o som que ele fazia nos Sem Modos com, depois, o EP Negraxa e agora o Regina. Então você vê, tipo, uma evolução, mostra, assim, do cara, assim, musicalmente. Você vê que, tipo, o cara tinha um bagulho a mais ali e só precisava de dar um passo. Agora explica, por que na Negodrama Parte 2 o beat é do Vida Louca Parte 2? Ah, mano, isso daí é uma grande homenagem, né, tio? A gente vai começar a marretar aí. Começar não, né? A gente vai continuar a marretar aí, né? velhos, grandes nomes da música aí, tá ligado? Mas é uma forma de se ampliar, né? De reutilizar. Não é nem reutilizar, é reviver a obra, né, mano? Tipo, em outra cara. Não é questão que a gente vai fazer uma música melhor que a original jamais, tá ligado? Isso nós temos a ciência, que não vai chegar nesse nível. Mas só que, mano, mais para a próxima geração ouvir e falar, Pô, já ouvi isso daqui a algum lugar e aí o cara vai relembrar do Racionais, tá ligado? Vai ver a história ali linkada, né, mano? O passado e o futuro ali junto, tá ligado? Isso que é da hora. E eu gosto pra caralho da seleção de sample que o Racionais tem, assim, nas obras deles, mano. Então, o que eu puder usar dali e não tiver problema com o direito atorado e não for processado, eu vou usar de fato, tá ligado? Geralmente a gente coloca um trepinho em cima, tá ligado? Pra dar uma levantada a mais, assim, no som. Fica foda, fica da hora. É o que foi o diferencial, né, mano? Porque se pega o som do Racionais, é uma batida totalmente diferente pelo que você fez, né, mano? É, então, tipo, é uma forma artística, né, mano? Você vê que tem várias opções, né, mano? E, tipo, é o que você falou, não tem como você fazer um bagulho melhor, porque quando você sampleia uma parada, você serve a sampleia porque é um bagulho foda, né? É. Então, tipo, é uma forma artística de você fazer a música, mano. A última faixa, a Tchau Regina. Por mais que ela não tenha versos longos, esses versos foram os mais difíceis pra você escrever? Considera? Foi um pouco, foi, um pouco foi, mano. Porque a gente chegou no estúdio, o último dia pra fechar os detalhes e pra mim deixar o R.A. começar a trabalhar na mix tranquilo, tá ligado? A gente faltava uma faixa pra fechar. E a gente sentou no disco, sentou no dia lá e começou a ouvir o disco e tal, ver o que faltava. E tinha o beat do Estranho que ia entrar como encerramento, tá ligado? Então, tinha que desenvolver alguma coisa nele, a gente sentou ali e começou a escrever. E demorou, tá ligado? Demorou pelo menos o dia inteiro pra fechar o bagulho, assim. Pra ir embora do estúdio e falar, não, conseguimos, tá ligado? E foi louco porque foi o dia que a gente usou pra colocar os áudios do WhatsApp nas faixas. Então, foi um dia que a gente chegou cedo no estúdio e começamos a ouvir faixa por faixa o disco e colocando os áudios. E quando chegou na última faixa, a gente já tava com toda emoção do disco ali, tá ligado? É, é, é. Então, foi um bagulho que eu falei, ainda nós trocamos a ideia, mano, virava você passar um bagulho, tipo, uma mensagem pra sua mãe mesmo, falando que você tá firmão, pá, como que você tá se sentindo. E foi um bagulho que ajudou, porque a hora que chegou no final, a gente já tava ali com aquela energia no estúdio, o monstro, o CD. E aí foi que ele escreveu e a gente colocou os áudios pra fechar o CD com chave de ouro, né? O encerramento, eu, quando eu pego pra fazer um projeto, assim, quando é um disco, um EP, alguma coisa assim, eu presto muita atenção na introdução e no encerramento, tá ligado? É, os dois pontos que eu mais presto atenção, a introdução e o encerramento. Porque é dois bagulho marcantes, né? A capa do CD é a parte mais difícil mesmo, a capa, é a parte mais foda de você, pra mim, pra mim realizar, tá ligado? Mas só que a introdução e o final, mano, é um bagulho que tem que ter a extrema importância, porque o cara vai entrar ali, a capa do CD é a porta da casa, beleza? O cara abriu, gostou da porta, abriu a porta, a introdução é o primeiro cheiro que vai ter a casa, tá ligado? Então tem que ser um cheiro bom, pro cara você entrar já se sentir à vontade, tá ligado? E na hora de sair é a mesma coisa, tem que falar, ó, forte abraço aí, volto sempre, tá ligado? Você é bem-vindo aqui, tem que ser a sensação, tá ligado? Até ir embora, é isso, mano. Então, são duas faixas muito importantes no projeto, tá ligado? Uma última pergunta, o que esse álbum representa pro Neil? Mano, isso daí pra mim é um... Vamos dizer, um pé na porta, tá ligado? É um empurrão, um grande empurrão, assim, tá ligado? Eu acho que depois desse disco aí, muitos rappers aí da cena, pelo menos a maioria começou a me respeitar mais, assim, como músico, tá ligado? Não como pessoa, mas como músico, assim, consegui enxergar mesmo a dimensão da parada. Muitos ainda ignoram, mas tudo bem, tipo, consegui fazer mais amizades também a partir disso daí, acho que me levou o meu nome, levou a minha pessoa pra outros lugares, tá ligado? Vai ser importante pra caralho pra mim poder trabalhar com artistas que eu sempre quis trabalhar, tá ligado? Pra me conviver com artistas que eu sempre quis conviver, assim, no dia a dia, vai ser interessante. Vai me levar pra lugares que eu nunca iria se não fosse o disco, essa é a parte mais legal, tá ligado? Mais incrível, né? E, mano, o outro ponto que seria o ponto, não digo nem negativo, é o ponto interessante, né, mano? É que é onde a gente vai chegar com tudo isso, tá ligado? Aonde que vai nos levar? Esse é o ponto mais interessante, tá ligado? Mas acredito que seja um grande marco aí na minha carreira, essa parada aí. Mas só que ainda é um bagulho pequeno, tá ligado? Ainda é um bagulho pequeno. Em breve sairá coisas maiores, assim. Então, eu queria mandar um abraço lá pros meus amigos da Sound Food Gang, certo? Queria mandar um abraço também pros meus parceiros do KBS, Coreia Barbershop. Queria mandar um salve pros meus irmãos do Rancho Monte Gomer, que me abrigaram aí nessa minha jornada aí por São Paulo. Queria mandar um salve pro meu mano Mascari aí do Rap TV. Parabéns pelo projeto, mano. Tá ligado? Foda pra caralho. Estamos aqui eu e R.A. hoje pra mandar um abraço para o Brasil todo e convidar vocês para participar das nossas aventuras aí. Nos acompanhem nas redes sociais, no YouTube, na internet, na fita cassete, no DVD. Certo? Estaremos em todos os lados. Obrigado. Tchau. E escutem Regina, que tá foda. É, escuta lá e capaz que eu libere pra download, hein, pessoal? Vocês tão me pedindo pra caralho, vocês merecem já baixar aí no celular aí. É nóis, tá ligado? Paz.